Fala rocheiros e arrocheiras de plantão, tudo belezinha com vocês? Passando aqui só para agradecer, primeiramente a Deus e em seguida a você, inscrito aqui no Portal da Rocha, pois batemos a incrível marca de 100 mil, 100 mil inscritos aqui no canal Portal da Rocha do YouTube. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a cada um de vocês, continue interagindo, já somos 200 mil seguidores no Facebook e agora 100 mil inscritos aqui no YouTube, essa grandiosa marca que deixa a gente muito feliz. E olha só, novidade quentinha para vocês, quando batermos a marca de 110 mil inscritos, vai rolar um super sorteio em nosso Instagram, então segue lá também se você não segue, arroba Portal da Rocha e fique ligadinho nas novidades aqui do site portaldoarrocha.com.br, o site oficial da Rocha. Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais! E aí E aí E aí